Música Tooro Nagashi, um dos únicos rituais japoneses de gratidão aos antepassados reproduzidos aqui no Brasil. A escuridão das águas reflete as luzes coloridas dos barquinhos, que levam pedidos de proteção contra as doenças e contra o mau tempo. Tori, portal japonês. Taiko, tambores típicos japoneses. Gyoza, Harumaki, Takoyaki, Onigiri e Akitori. Especialidades da gastronomia oriental. Música Quer conhecer um pedacinho do Japão através de rituais, cerimônias, danças e comidas típicas em um dos maiores festivais japoneses do estado de São Paulo? Quer associar a sua marca, ser visto por um público de 90 mil pessoas e ainda prospectar novos negócios? O Akimatsuri, ou em português, a festa de outono, é o lugar. Criada para agradecer as boas colheitas no decorrer do ano, a festa mantém há mais de 30 anos a tradição de destacar a produção hortifruti-grangeira da região, com mais de 700 itens doados por cerca de 500 produtores de flores, frutas, legumes, hortaliças, cogumelos, ovos do Alto Tietê. Localizado no Cinturão Verde do Estado de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, o Akimatsuri abrange uma área de 240 mil metros quadrados, tornando-se um roteiro turístico por moradores do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral, Capital Paulista e Interior. Destaca-se pela localidade, apenas 40 quilômetros da capital, variedade de atrações culturais, gastronomia e, principalmente, por abrir espaço ao agronegócio, com 100 estandes divididos entre os setores automotivos, utensílios e maquinários agrícolas, serviços e importados. Só a praça de alimentação tem mais de 25 boxes, com opções de pratos típicos japoneses e ocidentais. O Akimatsuri é respeitado pelos artistas niquês porque apoia jovens e crianças niquês, incentivando-os a demonstrarem seu talento. Em quatro dias de evento, mais de 60 atrações se apresentam no palco, divididas entre shows de danças, música, ilusionismo e peças teatrais. O evento também promove concursos de beleza, abrindo oportunidades para garotas que sonham em seguir carreira como modelo. Tradição, credibilidade, beleza e negócios num único lugar. Akimatsuri, uma das festas de maior expressão dentro da comunidade nipo-brasileira.